Fábio, Fábio, primeira mensagem como prefeito ali. Eu amo essa cidade, essa é a primeira mensagem. Uma campanha feita com muito trabalho, com muito esforço. Começou há oito anos atrás, há 16 anos atrás, esse prefeito João Cury, que passou a bola para o prefeito Pardini, que agora passa a bola para mim e para o doutor André, para cuidar dessa cidade. A gente ama Botucatu e é assim que a gente vai cuidar de Botucatu pelos próximos quatro anos. Você venceu várias etapas, como falávamos hoje pela manhã, de conseguir ser o candidato a prefeito de Botucatu. A partir daí, era um leão por dia que vocês estavam matando, né? E chegou com a cereja do bolo. Agora você foi o segundo prefeito mais votado da história de Botucatu. Perdendo apenas para o Pardini, uma diferença mínima, digamos assim. Você já tem essa... Já deu para cair a ficha? Sou o segundo homem mais bem votado da história de Botucatu? Não, ainda não. Chora nesse momento aqui o prefeito eleito de Botucatu, Fábio Leite. Muito tempo lutando para estar aqui, com muita seriedade, com muito trabalho, muito respeito à história que foi feita nesses últimos anos em Botucatu. Isso é fruto de muito trabalho, de muita amizade, de muito compromisso, de muito grupo. É isso que representa essa eleição de hoje. Um grupo que ama Botucatu e trabalha por Botucatu incansavelmente. Todos os dias, acorda cedo e vai dormir tarde trabalhando pela cidade. Prefeito, agora é prefeito. Hoje é dia de festa, uma noite de celebração, mas a partir de amanhã já trabalha, uma transição. O que do governo Pardini vai permanecer no governo Fábio Leite? Eu falo desde o começo muitas mentiras, muitas fake news aí durante as eleições, durante a campanha, dizendo que a gente havia, o doutor André, rifado a prefeitura, loteado a prefeitura. Não tem nenhum fundo de verdade nisso. A gente trabalhou para ganhar a eleição, para ter esse resultado, como o Júnior falou aqui, a gente nem imaginava ele ter uma votação tão expressiva, mas a gente trabalhou para vencer as eleições. Amanhã, outro dia, uma nova semana, e daí que a gente vai começar a sentar e escolher aquilo que é melhor para Botucatu. Cada cadeira, cada posição da prefeitura ocupada por pessoas que consigam ajudar a conduzir essa cidade no caminho que ela merece. É assim que a gente vai conduzir. Como que fica? Exatamente, Júnior. Acho que isso é um momento agora de muita felicidade e é um reconhecimento, como o Fábio falou, de um trabalho muito sério, de muitos anos. A eleição foi curta, 45 dias, mas esse resultado é um reconhecimento de anos de trabalho, em particular na pandemia, em todos os momentos de dificuldade que o nosso prefeito Pardini viveu aqui na cidade e que a gente conseguiu superar com muita união, como o Fábio disse, muita amizade, trabalho, suor, seriedade, compromisso. E não vai ser diferente daqui para frente, eu tenho certeza. Eu acho que é isso que representa essa união de forças aqui em Botucatu. Muito bem, Fábio Leite, um comparativo que pode haver com o governo Pardini. Como que você vai cuidar dessa situação toda para imprimir também o seu ritmo de trabalho. Governo Pardini, eu tenho dito desde a pré-campanha, falei na campanha, falei em debate, falei nos programas de rádio. É a nossa grande inspiração. É um governo, sim, de continuidade. Nós sabemos dos desafios, das questões que precisam ser corrigidas e melhoradas na nossa cidade. Mas o prefeito Pardini, o governo Pardini é uma inspiração para o nosso governo. A partir de 2025, a gente vai sim se inspirar em tudo que foi feito nesses últimos oito anos pela cidade. O Pardini disse que a partir de 1º de janeiro, ele não queria atrapalhar. Esse é o primeiro ponto. Imagino que jamais vai atrapalhar. E eu tenho certeza que o Pardini, imagino, né, André, vai ser uma espécie de um conselheiro desse novo governo, né, Fábio e André? Alguém com aprovação do Pardini, da forma como ele trabalhou por Botucatu, não vai conseguir atrapalhar nunca, nem que ele quisesse. O Pardini faz parte desse grupo, nós fazemos parte desse mesmo grupo e é assim que a gente vai conduzir a cidade, em grupo, trabalhando por Botucatu. O Pardini, lógico que vai ser sempre um conselheiro, assim como o ex-prefeito João Cury, como eu comentei, um projeto que começou há 16 anos atrás, assim como grandes lideranças que passaram pela Câmara, pelo Executivo, secretários, todos, todos aqueles que amam Botucatu como a gente, vão ser ouvidos e vão fazer parte desse governo. João Cury que está sendo eleito deputado.